Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui gente pra arrumar, pra arrumar aquela bagunça que vocês estão vendo ali atrás, que eu vou tentar arrumar. Eu não sei como eu vou organizar isso aqui, olha a bagunça que tá aí, porque gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. E eu tô aqui na roça, então meio, né, ó, que eu, olha, eu vou arrumar essa bagunça. E eu, tipo assim, não sei porque tá bagunçado, que eu não vou arrumar, etc. E eu estou tendo aula todo dia cedo, então eu vou precisar fazer aula e as coisas, e eu preciso ter um aspecto bom e também dormir com coisa boa. E eu também vou mostrar pra vocês, a minha neném que tá aqui, deixa eu ver se ela caiu, depois eu pego. Mas, bom, então agora eu vou começar dobrando, peraí gente, licença, ai meu Deus, socorro. Eu vou começar arrumando, dobrando as roupas que estão jogadas. Eu vou até, eu vou postar na câmera, aqui no meu notebook, ó, pra vocês conseguirem ler, lá, direitinho. Pronto, aí eu tô com essa roupa, de pijama, que eu já vou dormir, e agora eu já vou ficar deitada vendo televisão daqui do quarto, depois que eu organizo essa bagunça. E eu ainda hoje vou também arrumar nesse vídeo, trocar meu bebê redor. Bom, vamos começar dobrando, essa calça aqui, ó, que tá suja. Então, tipo assim, eu vou separar as roupas limpas com as roupas sujas. Eu vou colocar todas as roupas em cima da cama, aí eu volto. Roupas são poucas, porque esse dia eu organizei, porque eu pensei que eu ia embora, só que eu acabei não indo, e eu tô aqui na roça. E ignora o barulho, tá, do, da televisão, porque a minha avó tá assistindo televisão. E como eu não queria ficar jogando, mexendo no celular muito agora à noite, né, porque amanhã eu tenho que acercinar, porque amanhã eu tenho aula cedo, então eu falei, ah, eu vou aproveitar, porque meu telefone tá com muita bateria, e eu vou gravar um vídeo organizando, porque eu também precisava organizar algum dia desse, eu precisava organizar de qualquer jeito. E, é isso. Ah, gente, e se vocês também quiserem, é, tipo, eu fazendo um vídeo meio que da minha rotina, de como eu faço, de como, né, eu faço as minhas aulas online, como que é, que horário que eu acordo, como que eu faço pra mostrar pros professores. Se vocês quiserem, vai lá na minha última foto do Insta, comenta lá, quero, que é vídeo de vocês dando, ou lá no último vídeo, meu, no TikTok. Ó, agora eu tô dobrando roupas, sujo aqui, tá, muito sujo. Ó, eu tenho essa roupa aqui, ó, que é o pijama da minha avó. Então, agora, essa roupa suja daqui, eu vou colocar numa sacola, aí eu tiro, vou colocar numa sacola a roupa suja, depois eu venho, tiro tudo lá de cima, e organizo com vocês. Já volto. Pronto, gente, voltei com tudo em cima dessa cama aqui, e esvaziei tudo. Aquelas coisas que estão aqui no chão, ó, são da minha prima que veio aqui e acabou esquecendo, mas eu não vou deixar ele no chão, eu também vou organizar. E eu também vou trocar o forro do meu colchão que eu tô dormindo, e vou dobrar. Aí eu não vou dobrar a minha coberta, porque eu vou dormir daqui a pouco, então eu vou dobrar. Eu vou posicionar a câmera aqui. E eu tenho duas coisas que estão ali, porque eu peguei agora. Porque, deixa eu tentar filmar o máximo possível da mesa. Ó, tá me aparecendo. Ai, ai. Não sei se tá me aparecendo, mas eu acho que não. Eu vou começar colocando. Eu ia colocar, né, eu ia colocar essa bolsa. Só que aí, como eu vou trocar, como eu vou trocar, trocar minha BB Reborn agora, eu acho que eu não vou colocar isso. Eu vou colocar a minha mala aqui no canto. Ah, como ela é fácil de pegar, eu só vou colocar o meu creme. Pronto. Agora, eu vou pegar esses cadernos que estão customizados. Esses dois aqui, ó, são os meus cadernos de desenho e de estudo. Fala-se que são os meus cadernos de amanhã. Amanhã eu vou ter geografia e história. Então, eu vou usar esse caderno amanhã. Então, já pra ficar mais fácil, eu já vou separar aqui qual é o caderno que eu vou usar. Eu também vou estar separando a minha bolsinha. Olha, essa minha bolsinha fica no cereiro, que ela tá bem cheia. Essa bolsinha, ela é bem velha, gente. Eu vou colocar os caralhos de verdade. Pronto. Vou colocar aqui em cima. Olha. Ontem eu fui na casa meio que filha, né? Aí eu fiz esse desenho, ó. Eu que fiz. Dei a nota pra ele. Pra esse desenho. Eu gostei muito desse desenho. Aí agora eu tô desenhando vários. Estou desenhando vários. Que eu estou gostando... Nessa época de pandemia, gente, eu tô aprendendo muito a desenhar melhor. E melhorar, né? A minha letra. O que eu vou deixar, ó. Eu vou pegar uma régua. Ó. Aí agora, eu tenho essas duas regras que eu trouxe. Essa aqui, ela é nova. E essa aqui, ela já é bem ultiminha. Mas eu trouxe as duas, porque... Essa aqui já tava aqui. Olha. Essa já tava aqui. Só que essa... Eu acabei trazendo, porque eu só pensei que aqui não tinha. Mas um pouquinho. Essa aqui é um pouquinho. Essa é a bolsinha. Ficou internada. É verde. E aí eu tenho muito, né? Mas eu vou deixar... Como eu vou usar o meu computador? Como eu vou usar o meu computador só amanhã, eu vou guardar, eu vou enrolar o cabo dele, né? Hoje. Vou enrolar. E vou colocar aqui nesse canto. Aqui no canto. Então, tá ali no canto. Agora, essa mochila que ficou com as roupas sujas. Deixa eu ver a entrada. Esse pano. Esse pano que ele tá sumindo. Não sei se eu vou pintar aqui. Mas eu vou dobrar ele. Colocar aqui no cantinho. Porque ele tava ali no canto. Como eu vou usar só uma... Só uma fralda, né? Tem que ter em dúvidas. Eu vou guardar uma. Ó. Como eu disse, eu ia esquecer a boneca dela. Fechei a boneca. E uma imagem que ela trouxe. E uma boneca que ela trouxe. Ó. Então, eu vou deixar a bonecinha dela. Não, eu não sei se eu vou deixar. Mas eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou organizar. Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Então, eu vou deixar ali deitada. Na verdade, eu vou deixar essas coisas debaixo. Debaixo da mesa que eu deixei, gente. Mas tudo bem. Eu vou trocar o meu neném só de fralda. Então, não tem que ter, né? Pronto. E também depois eu vou guardar meu computador ali. E agora eu vou dobrar esse pijama da minha avó. Ela já tá quase vindo doido. Vou trocar de roupa, mas eu vou dobrar. Vamos. Ó. Esse aqui é o forro das camas. Ai, gente. Tô tentando dobrar isso aqui de uma maneira que não fique muito amarrotada. Olha, eu consegui dobrar assim. Vamos colocar aqui. Pra não ficar no chão, né? Pra não ficar. Pra não ficar. Vamos colocar. Agora a gente vai trocar o meu neném de fralda só. Olha. Ai, eu vou pegar o sorpeto dela que caiu aqui. E a gente vai trocar. Ó, meu neném. Peraí que eu tô pegando meu tripé aqui. Eu fui na poeira esses dias. Aí eu acabei, né? Pegando meu tripé. Olha, eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu vou mostrar só ela mesmo. Porque eu vou trocar. Ela mesmo. Eu acho que vocês estão me escutando. Aqui, gente. Tá fazendo bastante frio. Aqui onde... Aqui na roça, né? Onde eu moro. Então, como tá fazendo? Eu acho que eu vou tirar o roupinho dela. Só até pegar metade. Ela foi só xixi mesmo. Então... Tirar a corda. Aí eu vou colocar essa aqui. Ui, deixei ela ao contrário. Peraí. 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 Eu gosto de fralda. Eu gosto de fralda. Eu gosto de fralda desde carrapicho. E também desde fralda que fica grande nessa vez. Porque eu acho que fica mais confortável. Porque aí a fralda não fica... Desculpa o barulho do cachorro, tá? Ó. Ela dorme comigo, gente. Eu também vou mostrar pra vocês o lugar onde eu estou, né? Dormindo. O quarto que eu estou dormindo. E como que ele vê. Vou só... Vou acabar de botar. Olha, eu vou tentar ela aqui agora pra vocês verem ela. Eu vou colocar a chupetinha em ela, gente. Olha. Agora eu vou deitar ela aqui na cama da minha avó enquanto eu arrumo. Enquanto eu arrumo a minha cama. Agora eu vou guardar, né? Guardar não. Vou jogar fora essa fralda dela. Eu já volto. Pronto, gente. Eu voltei. Aí eu também peguei essa fronha, né? Pra não colocar. Agora eu vou passar a coberta pra cá. E eu tô percebendo como é que também vai colocar, né? A fronha. E vocês vão ficar vendo. Eu não sei se dá pra ver. Ah, ignorem o teclado, né? Aqui. Mas eu vou tirar essa fronha porque ela tá suja, gente. Tá muito suja. Olha, gente. Cisco. Tirando tudo aqui. O cisco porque tá suja essa aqui. Agora eu vou colocar. Pra manter a fronha do travesseiro. Aí eu vou colocar. Eu amo dormir no lençol. Minho lençol novo. E tá ficando bastante. Aí eu vou colocar a fronha aqui no colchão. E aí eu volto a hora que eu for colocar no travesseiro. Pronto. Eu já coloquei aqui o lençol na cama. Agora eu vou colocar. Pra ficar bonitinho, né? Eu vou colocar aqui a fronha. No... Ui. No travesseiro. Deixa eu conseguir colocar. Ah, vavô. Ah, vavô. Gente, você é quase morrido do coração. Valeu. Ui, vavô. Vai. Gente. Do céu. Eu tô em choque. Gente do céu. Vavô. Nergia de um... Um pique. Até que você achasse a porta pra você sair, hein? Não, vavô. Fala isso, não. Hã? Fala isso, não. Ué. É só falar de pedido de estado. Eu briguei, gente. Eu queria ter um... Hã? Tô falando aqui no vídeo. Tô falando aqui no vídeo. A energia deu um pique aqui. Aí... Meio... A energia quase morde o coração. Porque eu morro de medo do escuro. Vocês não têm emoção. Tanto que eu tenho medo do escuro. Porque se eu for postar esse vídeo, vai ficar muito engraçado. Jesus, vô. Abaixa. Abaixa. Ó. Ignorem o barulho da televisão. Que eu vou. Eu não tô conseguindo arrumar isso aqui, não. Fechar. Gente, eu vou pedir minha avó pra me ajudar a fechar o zíper disso aqui. Aí eu volto. Gente, eu dei uma pausada no vídeo aí. E eu vim pra mostrar o resultado pra vocês. A única coisa que não tá no lugar é o computador. Porque eu estou usando no momento. Mas, ó. Eu vou mostrar pra vocês o close. Deus do início, tá? Ó, então. Aqui é a porta. Aí a gente entra sem a toalha pendurada. Que abriu. Fechar a porta. Pra não ficar muito barulho. Aí a gente entra. Tem a minha cama. Que já tá com a coberta. Ó, mas eu vou mostrar pra vocês. A... A coxa que eu coloquei agora, ó. A minha nenenzinha. Meu computador ali atrás. Olha aqui. Ela tá com a da minha avó. Que tá com a coberta. Ó. Aí ela tá com a coxa. E esse aqui é o travesseiro dela. Aí aqui tá a roupa de pijama dela. Aí. Embaixo da cama, gente. Tem a boneca. E as coisinhas da minha prima. Que eu acho melhor deixar ali. Essa toalha tá aqui. Porque aqui tá fazendo frio, né? Por esses dias. Então. Quando tá fazendo frio. A minha avó deixou isso aqui. Pra não me comentar. Uhum. E também coloquei essa blusa. E aquela meia. Por conta que aqui tem um buraco. Olha. Deixa eu ver esses buracos. Tá vendo? Então eu tenho que enfiar. Alguma coisa. Pra não me lembrar. Aí. Aqui a gente tem as coxas. De colocar na cama. Temos a sacola de minha roupa suja. Sacola do meu bebê. Minha sacola. Aí aqui tem as minhas coisas de escola. Tem o carregador. Do meu notebook. Vou guardar no meu notebook. E aqui. Que ele vai ficar. Então. Tá aqui. Né? Como tá organizado. Aí vocês vão lá. Vocês vão lá no. Lá no. Lá no começo do vídeo lá. Pra vocês verem. Como que tava. E como tá agora. Então tá aí gente. Gente. Foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. E fui. Beijo. Até a próxima. for o vídeo aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto